Oi pessoal, parte 3, 21 de novembro de 2016 Meu amigo, meu irmão, novamente nós estamos aqui em união e em comunhão a fim de levar ao seu coração o que você é, a fim de trocarmos de coração a coração a verdade de sua essência e de seu ser eterno. Qualquer que seja o estado da sua revelação a você mesmo e em você mesmo, é tempo agora de se abrir, se isso já não está realizado em você, nesta verdade essencial levada em seu íntimo pelo fogo em seus diferentes componentes. Então eu me dirijo a você novamente. Além das minhas palavras, além do meu silêncio e além do verbo, juntos nós elevamos o fogo e a coroa do fogo aí onde nenhuma ferramenta pode filtrar isso que chega a você e que se desenvolve em você neste momento mesmo. Amado Dum, você que é batizado pelo fogo ígno da ressurreição, você cujo fogo vibral está instalado, você que não vê nada de tudo isso, pouco importa hoje. O que deveria estar cumprido foi cumprido em cada um de vocês e por cada um de vocês. Que isso seja enquanto sementes de estrelas, que isso seja enquanto filhos da luz ou portadores da luz, hoje os jogos terminam, os papéis e as funções terminam diante da magnificência, da imobilidade do silêncio e da verdade. Nesse lugar sagrado do seu coração, nenhuma necessidade de formas, nenhuma necessidade de cores, nenhuma necessidade de vibrações, há justamente a evidência da sua presença e da sua ausência, a evidência do amor, a evidência do infinito. Você que permanece ainda na sua finitude, porque seu corpo permanece, porque isso deve ser assim, eu lhe peço do mais profundo do seu ser a se reconhecer, a se abençoar a cada sopro, a cada olhar, a fim de se reencontrar em sua inteireza, em seu ilimitado e em sua bem-aventurança. Qualquer que seja a morada que você tenha escolhido na experiência da consciência, ela não restará definitivamente, e você sabe que há só uma morada que não está fechada, nem confinada, nem apagada, iluminada, mas que é a verdade indescritível da própria expressão mesmo da sua consciência, da expressão mesmo da sua vida. Então aí, onde você está seu coração se torna cada vez mais presente, cada vez mais desperto, cada vez mais no amor. Então eu convido você, o que é que diz seu corpo, o que é que dizem seus pensamentos, o que é que lhe dizem as memórias, ao ser novo, a fim de ser regenerado pelo Cristo e pela verdade. Lembre-se que não há nada a conhecer, nada a aprender, que não há nada a praticar, e que as muletas que você tem utilizado até hoje, desde o instante em que você se estabelece em sua morada da paz suprema, mesmo sem desaparecer, provando a si mesmo, com insistência e com força, isso que você é, além de todo jogo, além de toda matéria e além de toda identidade. Assim, a ação da luz vibral, a ação do fogo ígneo desenvolve o processo que se vive nesse momento chamado ascensão e liberação. Cada um é livre de viver sua própria liberdade e sua própria ascensão desde o instante onde o momento coletivo do choque da humanidade, se eleva no horizonte de uma próxima manhã. Assim como os apelos da luz, como você os vê, se tornam cada vez mais prementes, cada vez mais intensos e cada vez mais autênticos, não deixando mais nenhum parecer, nenhuma emoção, nem nenhum mental, nem mesmo sua própria história interferir com a eternidade. Seu efêmero se dissolve de múltiplas maneiras. Que isso seja no corpo físico, no corpo etérico, no corpo astral, no corpo mental ou no seu corpo causal, isso não faz diferença quanto à finalidade disso que você começa a viver. Assim, pelo verbo da criação, pelo verbo da descriação, pelo verbo do um, se instalam em você nesses momentos de eternidade, onde a bem-aventurança toma o passo sobre tudo isso que pode encobrir vocês no seio de sua lógica, no seio de sua história, no seio de suas esperanças. Então o que você espera para se reunir, o que espera você para ver a verdade toda ao redor de você, tal uma evidência que se desvela e se revela a cada instante desde o instante onde você escuta o que diz seu coração na intimidade de sua presença, como da tua ausência. Filho do único, filho ardente do sol revelado em sua eternidade, você, sol de vida, abrazando e abraçando tudo que está ao seu alcance como o conjunto dos universos, onde quer que estejam, em qualquer dimensão que eles evoluem, então a celebração prossegue no banquete do céu, como no banquete da terra. Não se demore nisso que se distancia de você, que isso seja as memórias, que isso seja os pensamentos, que isso seja as relações. O essencial é compreender que mesmo que isso se distancie está sempre em você e é apenas o jogo das aparências, evocando para você as reminiscências talvez do seu efêmero, que, portanto, é belo e bom seu desaparecimento. Não é tempo mais de prazer, o tempo é da alegria, o tempo não é mais de sofrimento, o tempo é para o amor, o tempo não é mais para a divisão, o tempo é para a união na unidade, na liberdade e na verdade. Então onde quer que você esteja no seio do seu corpo, onde quer que você esteja, aqui ou acolá, lembre-se que o fogo ígneo não pode ser levado senão pela entrega de seu coração ao próprio efêmero, senão pelo efeito do seu coração radiante sobre o conjunto das circunstâncias de sua vida. Aí também não há nenhum esforço, não há trabalho, não há labor, há apenas a reconhecer a evidência pela cessação de tudo o que mantém a ilusão no seio de sua vida. O que quer que seja que a inteligência da luz lhe der a viver, a fazer, como ação a tomar, você sabe pertinentemente que o essencial não está aí, e nenhuma ação lhe proíbe, qualquer que seja esta ação, qualquer que seja sua história, quaisquer que sejam seus sofrimentos, passados ou presentes, quaisquer que sejam suas projeções, esqueça tudo isso, instale-se no aqui e no agora, na infinita presença onde tudo se resolve, onde não pode existir o antagonismo nem a menor sombra. Tudo é luz, tudo é verdade, tudo é saciado, nada outro é necessário. O balanço no seio desta última reversão, lhe trazendo para a graça da luz, do amor e do fogo ígneo, a se posicionar no justo lugar, no coração do coração, e lhe permite hoje provar por instantes a bem-aventurança da eternidade, lhe dá por instantes ver seu próprio efêmero desaparecer, em você como ao redor de você, a fim de que só reste o coração, a fim de que só reste o infinito. Hoje o fogo ígneo toma todo o seu lugar, que isso seja em alguns de seus canais, que isso seja sobre a terra, há uma evidência que a cada hora e cada dia vai se tornar cada vez mais estrondoso pelas ilusões, pelas mentiras, por isso que está escondido ainda. Assim, a revelação última que você vive, onde você estiver e de qualquer maneira que seja, é só a fase final do apocalipse, tal como foi descrito e anunciado de maneira vibral pelo bem-amado João. Hoje cada palavra, cada olhar, cada ação está marcada de eternidade, está marcada de verdade, está marcada de beleza. É suficiente seguir as linhas de menor resistência, as linhas da evidência, de se dirigir ao pai, à fonte, à nossa mãe. Faça isso e você verá por si mesmo de imediato a resposta, a ação da luz, que isso seja em você, que isso seja ao redor de você. Não para agradar, não para ajudar, mas para revelar a verdade, porque a verdade não tem nenhum preço, ela é inestimável e está hoje em profusão aberta no seio mesmo de seus pensamentos, de suas intenções, de suas ações ou de suas meditações. Então só existe seguir a via traçada pela luz, que será sempre a verdade e a vida, quaisquer que sejam as aparências, qualquer que seja o que vive e o que pode restar do efêmero em você. Assim, o vaso está pronto para receber o sangue do cordeiro, para acolher aquele que vem como um ladrão e para acolher o reconhecimento de nossa mãe eterna. Não há nada a preparar, há justamente a depor as últimas armas do seu efêmero, da sua lógica, e de sua história, porque de maneira concreta e visível o amor toma todos os lugares, todos os espaços, e todos os tempos. Cabe a você ver, cabe a você reconhecê-lo, porque você não pode ser enganado, quaisquer que sejam as aparências, porque isso se desenvolve no íntimo de cada irmão e irmã da Terra, como para o conjunto das consciências da Terra, onde quer que eles estejam situados. Então eu repito meu amigo, meu amado, deponha os fardos, deponha o que pode ainda perturbá-lo, não por sua ação, porque somente a ação do amor, de fazer o chamado ao amor e não qualquer esperança de resolução, de compreensão ou de evolução. Você entendeu o sentido das minhas palavras, além de minhas palavras, o que aconteceu em você nesse mesmo momento. O êxtase aparece no seio do efêmero de sua consciência como do mundo, em qualquer circunstância que seja. Mesmo no que poderia ser chamado as circunstâncias mais terríveis do efêmero, isso não representa nada, não tem nenhuma densidade em relação à potência do amor, do fogo íguinho, do fogo vibral e do que você é. Então coloque-se, não peça nada, esteja simplesmente aí, presente ou ausente, livre de toda história, livre de todo pedido, livre de todo filtro mental, livre de todo sofrimento do seu corpo, e instale-se de maneira cada vez mais definitiva em seu coração do coração. Você sabe, no coração do coração tudo se resolve, nada pode resistir, nada pode se opor. Então você que está aí, onde estiver, em qualquer espaço e em qualquer tempo, reflita, não no seu mental, nem no seu intelecto, mas reflita na própria luz, aquela que se mostra em você desde o interior do mais íntimo até a periferia do seu efêmero. Assim, você se vê, assim você se percebe. O que pode ter de mais intenso e de mais verdadeiro do que esta descoberta, do que esta redescoberta? Aí está sua base, aí estão suas fundações, aí estão suas dimensões, aí estão suas experiências, como o fim de toda experiência da consciência. Então a luz Cristo e da unidade se instalam na totalidade do seu coração, observe. O que resta que faz dela para isso? Qual é o apego, qual é o hábito, qual é a emoção que lhe acorrenta ainda nisso que se dissolve, nisso que desaparece? Busque o reino dos céus não quer dizer ir buscar fora, mas quer dizer, simplesmente entrar no mais profundo de si mesmo, aí onde tudo é silêncio, aí onde tudo é magnificência. Lembre-se, você não tem nenhum esforço a fazer, você não tem nenhuma austeridade a levar, você tem justamente que ser transparente, ser humilde porque a transparência e a humildade são condições cínico-anon de seu desaparecimento na eternidade. E isso é possível dentro mesmo deste corpo de carne em dissolução, no seio mesmo de sua consciência limitada de agora em diante. O único freio só pode vir dos hábitos, como eu disse das emoções pela maneira na qual você ainda se tem preso ao seu efêmero. Hoje, lhe é dado ver ao mesmo tempo a sua eternidade e ver o fim do efêmero, sem imagens, sem cores. Bem mais que uma fé, uma convicção interior inabalável, quaisquer que sejam as circunstâncias do seu efêmero, abra-se em você, e a cada dia se abrirá um pouco mais essa visão. Na conclusão do último face a face individual se prepara o face a face coletivo chamado choque da humanidade. Não busque o tempo, nem o prazo final, não busque nada. Em verdade eu lhe digo, tudo já está cumprido, tudo já está aí, e apenas cabe a você perceber e ver, e se esquecer de si mesmo. Não para sair da vida, mas bem mais para entrar na vida eterna, na verdadeira vida, na luz, no amor e na unidade. Então mesmo o que pôde enganá-lo aqui há alguns anos, nomeado ser, se encontra hoje magnificado. Desde o instante em que você entra em você, desde o instante onde seus olhos se fecham, desde o instante em que o silêncio se faz, então você se vê tal como você é, em seu corpo de glória, em seu corpo imortal, porque a verdadeira visão, você sabe, é interior e não depende de nenhuma energia, de nenhuma forma e de nenhuma circunstância desse mundo. O desconhecido se revela enfim, assegurando sua liberação ou sua ascensão. Coloque-se ainda mais profundamente. Aí onde tudo pode lhe parecer vazio, aí onde tudo pode parecer a você ser o nada, é o nada. Mergulhe em você, mergulhe na bem-aventurança e tudo se resolverá por esta bem-aventurança, símbolo do amor revelado, símbolo do amor vivido em sua totalidade, do amor indefinido e incondicional. Isto está aí neste instante, isso está aí de maneira cada vez mais permanente, isso está aí com força e insistência. Não tenha medo. Que temor pode ter você em sua eternidade? Que temor pode ter você no amor? O que seu corpo lhe diz, o que sua pessoa lhe diz, o que sua história lhe diz? Qualquer memória, uma afeição qualquer pode resistir ao coração do amor. Qual sofrimento pode permanecer quando o infinito ilumina seu efêmero? Qual história tem você a completar ou a levar quando o amor está aí, quando o amor é revelado? Assim termina o face a face individual final. Você está pronto agora, o que quer que você pense e o que quer que sua pessoa diga, para viver isso o que é para viver? A dissolução final. Então, meu amigo, meu amado observe, observe. Não no seu exterior, não na observação do que se desenvolve nesse momento mesmo em sua consciência e no seu corpo, em sua energia, não se ocupe com isso e leve-se ao seu próprio coração, e aí, observe, veja, ouça e viva o que você é, o que sempre foi e sempre será. Enquanto o canto da ressurreição começa a cantar em seus ouvidos anunciando as trombetas e o apelo de Maria, enquanto o fogo se desenvolve acendendo sua mercaba, lidando ao viver as variações térmicas, não se ocupe disso. Na medida em que você entra no íntimo do seu coração, tudo que é periférico e efêmero desaparece por si mesmo, sem esforço, sem pergunta e sem apreensão. É só você que, pode fazer esta etapa final para se dar conta de que você jamais caminhou, que você jamais evoluiu, porque tudo já é perfeito desde o começo de seu tempo, até o fim dos tempos. Aí está a revolução, aí está a revelação, descobrir você mesmo e por você mesmo, em você mesmo, lidando ao ver todos os mundos presentes em você, todos os universos, todos os irmãos, todas as irmãs, todos os povos galácticos, todos os anjos e também todos aqueles que são nomeados arcontes. Tudo isso só pode existir porque já estava presente em você, além de todo o cenário, de toda a história e de toda a entrega. Os véus de isolamento, do confinamento, vivem seus últimos instantes, seus últimos momentos, como o seu efêmero. Então rejubire-se, cante conosco o canto da liberação, as sílabas sagradas do Odiru e Isaeli. Deixe suas estrelas resplandecerem sobre a diadema de sua testa, deixe suas portas serem a entrada de um buraco negro, como os chamam seus físicos, que são cegos para a verdade porque projetam seu olhar no exterior deles mesmos, vendo o que já está neles. Então do que você precisa? Onde está seu alimento, onde está sua alegria, onde está sua bem-aventurança? E veja-os claramente. Desde o instante em que você solta, desde o instante em que você abandona toda vontade de querer, toda vontade de ser, você será instantaneamente. Doe-se a sua eternidade, ouse dar este último passo que precede sua ressurreição, ouse estar na bem-aventurança, porque isso é cada vez mais sua natureza e sua essência, porque é a única verdade. A alegria, de agora em diante, guiará seus passos na superfície desse mundo até seu prazo coletivo, quaisquer que sejam as circunstâncias de seu corpo, qualquer que seja a persistência de qualquer história. Ao se ver, você sabe que não existe nenhuma história que possa permanecer de pé em relação ao que você é. Isso é o que libera você hoje pela graça do fogo e guinho, pela graça dos eventos cósmicos, terrestres e sociais. A vida vai lhe pedir cada vez mais uma única coisa, é manifestar o amor de maneira cada vez mais permanente, nas circunstâncias mais terríveis como nas mais leves, porque tanto uma como a outra dessas circunstâncias não pode alterar o que você é. O que quer que você viva ainda que lhe faça acreditar o inverso, pouco importa. Use. Ou use uma se olhar, ou use uma se ver e esqueça-se no seio de sua identidade, esqueça-se quando você tiver a ocasião, a oportunidade e a chance. Então o fogo levará você para o que você é, às vezes com pancadas, às vezes com doçura, mas sempre na bem-aventurança e no êxtase. O testemunho de sua liberdade, o testemunho do amor que você é, se vê no seu efêmero. Não mais somente pela vibração, mas muito mais pela alegria, pelo brilho do seu olhar e de seu sorriso que você pode levar em cada olhar exterior, em cada reencontro, em cada circunstância da sua vida que a luz te peça para viver. Se você vê isso, então eu digo glória à luz, porque está aqui enfim na liberação, está aqui enfim chegando ao fim de um caminho que nunca existiu, está aqui enfim ressuscitado. Quanto mais você olhar o que você é, tanto mais a crucificação se passará sem dor, e sem esforço também. Então em qualquer situação que você esteja, em qualquer plano de seu efêmero, eu lhe chamo hoje de maneira mais intensa que nunca porque você está pronto. O que quer que você pense, mesmo que pense o contrário, isso é uma mentira do seu efêmero ou de sua pessoa, mas isso não é a verdade da luz, contudo, eu lembro você, você é a verdade da luz. O fogo ígneo, o fogo vibral trabalhando em você, criando as circunstâncias, as mais justas para viver seu desaparecimento. Então quando viver o êxtase, quando viver a bem-aventurança, não procure retê-los, não procure fazer durar, contente-se em observar, contente-se em sorrir e todo o resto desaparecerá por si mesmo sem nenhuma dificuldade. Isso é agora, não é amanhã, nem depois de amanhã, isso não depende mesmo mais do apelo de Maria e nem da visibilidade do sinal celeste, porque a graça da luz atingiu doravante com tal intensidade sobre a face da terra como no seu corpo, que tudo está cumprido real e concretamente sobre o plano etérico da terra, sobre o plano etérico de seu corpo efêmero, de agora em diante, na sua própria matéria como na matéria da terra. Ouça, acolha, receba a alegria, receba a bem-aventurança e o êxtase. O que pode ter mais importância do que isso? Qual obrigação, qual sofrimento, qual história poderia tentar se impor na verdade do amor? Tudo depende agora de sua intenção, tudo depende agora de seu olhar, tudo só depende de você. Então eu lhe digo, você está preparado, e cada dia você aperfeiçoa isso que está preparado pela alegria do êxtase e da bem-aventurança, levando você a seu lugar com maior frequência, às vezes, sem o conhecimento de sua consciência ordinária, na posição chamada observador. O observador não é afetado, nem pela morte do corpo, nem pelo sofrimento, nem por qualquer circunstância desse mundo efêmero. Se você vê isso, então você chegou ao bom porto. Eis o que lhe diz o silêncio, eis o que lhe diz o fogo ígneo agora, vindo apoiar minhas palavras e minha vibração. Silêncio Então viva, viva o que você é, sem prazo, sem medo. Nada de seu efêmero pode manter-se de pé a isso que está aí. Silêncio No que eu digo a você, não esqueça que eu sou você. Não resista, você é a verdade. Não resista, você é o caminho. Não se oponha, você é a vida. Assim o amor se desenvolve, este amor que você vai por instantes provar pelo fogo de seu coração, se manifesta agora, independentemente de todo o suporte vibratório e todo o suporte de sua consciência, qualquer que seja. Então veja e viva isso, nunca houve portas, nunca houve obstáculos, saia do sonho da ilusão desse mundo. Você é absoluto, você é o último, todo o resto se apaga pela graça da luz. Como você sabe talvez, como você viu talvez, cada coração de cada consciência em qualquer forma que seja é sempre o mesmo coração, porque tudo é um. Isso não é mais um mantra, isso não é mais uma esperança, isso não é mais um buscar, essa é a verdade do instante presente. Isso é espontâneo, é direto. Silêncio Ouça o coro dos anjos que dançam ao redor do seu coração e no seu coração. Ouça o amor que canta e dança em seu coração, mas também na periferia da sua forma. Em todas as estruturas, efêmeras como eternas, o amor toma todos os lugares e todo lugar. Silêncio No que você vive, qual lugar, pode ficar para a sua história, para esse mundo mesmo? Porque mesmo se você não o viveu, seu reino não é desse mundo. Você está sobre esse mundo, mas você não é desse mundo. Silêncio Jamais existiu a queda, não há nada a redimir, a sua mente a se dar conta. Minhas palavras, nesse instante, vão se tornar cada vez mais espaçadas porque não há nenhuma necessidade de ser guiado por minhas palavras, mas por seu coração. Simplesmente quaisquer palavras terão um poder de ressonância nisso que você é. Em sua eternidade. Silêncio Nesse momento, o tempo não está mais, a forma se dissolve. Um fogo de alegria crepita em seu coração e em sua consciência. Nesse momento o que você pode ainda ter necessidade, qual falta pode aparecer? Qual efêmero poderia constranger o que está aí? Silêncio Silêncio, então, eu lhe pergunto, neste instante, o que mais pode ser senão as possibilidades do amor? Qual é a sua necessidade, qual seria a sua falta se isso é uma ilusão projetada sobre a tela de sua consciência? Silêncio Os povos da natureza talvez lhe mostraram, em alguns contatos, a verdadeira face do amor. Veja na espontaneidade, veja sua evidência. Você é parecido, não há diferença, não há distância. Silêncio O amor sem fim e sem começo, o amor que não precisa de mundos, nem de dimensões, nem de consciências e muito menos de indivíduos, este amor é a integralidade do que você é. Nada pode se esconder porque o amor já é tudo. Sem amor ninguém vive mesmo nesse mundo confinado, não poderia existir ou ser. Só as aparências lhe impedem de vivê-lo. Hoje as aparências não representam mais nada desde o instante em que você se olha. Não hesite, não pense porque você está prometido para o amor e a nada mais. E esta chama que você é só pode aumentar e aparecer cada vez mais no seio mesmo da sua ilusão desse mundo. Ouça o coro dos anjos que cantam no seu coração e nos seus ouvidos. Qual palavra pode ser mais importante, qual pensamento pode aprender, qual lógica pode explicar, qual forma poderá conter isso? E, portanto, isso se vive neste instante, qualquer que seja o estado de seu efêmero. Então o use, não há nada a encontrar e não há nada a provar, não há nada a perder. Assumente a evidência disso, isso é tudo. Não olhe nada, não retenha nada, deixe-se atravessar. Isso que você é, é isso. Não há palavras para traduzir, só há palavras para cantar, para glorificar. Ouça os cantos de louvor. Silêncio. Eu estou com você pela eternidade, rejubile-se. Silêncio. Qual palavra, qual frase, qual energia pode se acompanhar desta majestade? O amor é livre e corre por todo lado. Não retenha nada, nem guarde nada. Silêncio. No mais alto dos céus, como nas profundezas da terra, o amor está aí, você que está a vivendo. Então sua pessoa é útil no amor que está aí. Observe e veja. Aí está sua liberdade, aí está o êxtase. Silêncio. No si, em sua infinita presença, tudo está aí, qualquer que seja o seu efêmero restante. Aí está o dom da graça que prefigura o dom de Maria, quando de seu apelo. Silêncio. Eu estou com você pelos séculos dos séculos, em toda dimensão, em toda forma, como nos informa, porque eu sou você. Neste instante, eu não tenho mais nenhuma palavra a acrescentar. Em um momento posterior, eu voltarei novamente em você para esclarecer o que o efêmero, pode ainda lhe dizer, isso que seu efêmero pode ainda ter como preocupação, como questionamento. Então onde você estiver, permita-nos prolongar este instante, concedo-lhe a paz, concedo-lhe o perdão, remeta-se a todos os seus erros, eles estão, eles mesmos, também na ilusão. Então a graça pode se desenvolver totalmente. Silêncio. Deixe-me tocá-lo, acariciando sua face. Mesmo o efêmero, neste instante brilha de glória e de beleza, bem além de toda perfeição material, porque neste instante a perfeição do Espírito e da Luz está em você, com você e em você, como em mim. Silêncio. Meu amigo, meu amado, eu faço silêncio agora, eu me retiro em você porque aí é meu lugar e o seu. Eu voltarei para responder as suas perguntas mantendo a bem-aventurança, porque qualquer pergunta não pode vir perturbar sua bem-aventurança agora, nenhum sintoma de seu corpo como nenhum sintoma da sua pessoa. Então eu posso lhe dizer hoje, abençoado seja o eterno, abençoada seja sua eternidade. Em seu nome, eu reúno o treze e um. Onde quer que esteja eu lhe agradeço. O mesmo ardor de amor é entregue a você. Abençoada seja sua presença. Abençoada seja nossa comunhão. Eu me retiro agora de cada um de vocês, mantenho sua chama e seu êxtase, porque você é meu amor. Fique assim no instante, o tempo que for necessário, o tempo que você desejar. Adeus. Silêncio. Através de Jean-Luc Ayon Blog Les Transformations Tradução Mariana Anzelotti Colabioro Assessor Mariana Obrigado.